Quase não houve mudanças no arbitral da federação. O estadual 2017 é no modelo do ano presente. Eu acho que uma novidade, ao invés de dois jogos para decidir um turno, após a classificação de quatro clubes entre oito, somente um jogo. E haverá aquela condição, empate, favorecendo o clube de melhor campanha. Eu posso até cometer equívocos, erros, não. Mas o arbitral para 2017, com oito clubes. Evidentemente, vamos dar ares de graça técnica e financeira à competição do ano vindouro. E aí, e oi.